Gente do céu, o que aconteceu com o Grotescary nesses últimos episódios? A série começou tão bem, mas ela desandou tão rápido, eu fiquei incrédulo com o que eu tava vendo. Que teve o meu vídeo anterior, onde eu falei das minhas expectativas pra série, que eu já tinha visto o primeiro e o segundo episódio, eu tinha gostado, eu tinha meio que me conectado com a premissa e tava instigado a assistir todos os episódios pra saber onde tudo aquilo ia terminar, mas eu não esperava que a série ia descer ladeira abaixo assim, numa velocidade inimaginável. Que a partir do episódio 7, as coisas se tornam algo que eu não consigo definir. Grotesco, as coisas se tornam grotescas. Eu tive até um gatilho com o America Horror Story Double Featuring, porque parece que essa série é basicamente isso. Ela começa de uma maneira, depois ela tem uma quebra no meio e se transforma em outra coisa, da metade pro final, então foi um gatilho fortíssimo e aquela temporada ainda me dá pesadelos, então... Ai, Grotescary, você tinha muito potencial, mas o que aconteceu com você? Tietinho Ryan Murphy deu uma surtada boa aqui nessa série e eu vou falar um pouquinho sobre toda a temporada, né? Vou falar aí o que eu achei dos primeiros episódios, falar o que eu achei dos últimos episódios, esse vídeo vai ser inteiramente com spoiler. Também vou falar sobre uma entrevista que o próprio Ryan Murphy deu, onde ele contou de onde veio a ideia da série, então, assim, vocês vão entender um pouco mais da loucura que a série é por conta disso, que ele vai falar. Mas é isso, o vídeo vai ser 100% com spoilers, se vocês não viram o vídeo sem spoilers, depois vejam, porque ele complementa esse, principalmente pra vocês verem o meu otimismo lá, pra vocês verem o meu pessimismo aqui, porque, gente, eu não vejo potencial pra uma segunda temporada não, sinto muito. Mas vamos falar também sobre uma segunda temporada nesse vídeo. Só que antes de começar a falar sobre tudo isso, deixa o like, que é importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos e histórias de filmes, e me conta lá nos comentários se vocês gostaram da série, se vocês não gostaram, o que vocês esperam pra uma segunda temporada. Coloca tudo lá que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Os episódios 1 ao 6 de Grotesque Cure contaram a história da detetive Lois Troian, que tava perseguindo um serial killer obcecado por religião. E à medida que o assassino Grotesque Cure criava cenas de morte bem explícitas e elaboradas, a Lois tentava descobrir quem era esse cara e por que ele tava fazendo isso. E pra isso, ela criou uma amizade improvável com a irmã Megan, que era uma freira que trabalhava como repórter no Jornal da Igreja, e a Megan ajudou a Lois a descobrir pistas sobre a identidade desse Grotesque Cure-er, e a série até esse ponto tava entregando uma investigação interessante, que eu imaginava que teria uma baita reviravolta essa tua investigação. Mas no final, a resolução de que era assassino nem foi tudo isso, e na verdade nem teve resolução, porque a primeira resolução não valeu de nada, era só a segunda resolução que valeria, mas nunca teve resolução. Ah, é foda. E assim, mesmo com as mortes criativas e com a contagem de corpos aumentando à medida que os episódios avançavam, e com a brutalidade também que ocorria por conta desse assassino, a série parecia meio inconsistente. Muitas coisas, na minha visão, nos primeiros seis episódios principalmente, pareciam mais um estereótipo de séries policiais do que em si algo bem escrito. E eu acho que, por um lado, isso foi proposital, principalmente quando a gente chega no sétimo episódio e a gente entende o que o episódio 1 ao 6 representava. Mas é muito doido pensar que a gente achou seis episódios pra, no final das contas, nada valer ali como algo concreto. Porque só a partir dos sete episódios as coisas realmente são reais. E do episódio 6 pro 7, parecia que eu tava vendo um final de temporada, tanto que eu achei que a série acabaria no oitavo episódio, seria uma minissérie. Porque tava tudo ali se encaminhando no sexto episódio, então os enredos pareciam que estavam sendo encerrados. A gente viu ali a Lois revelando que tava dando uns pegas no Fast R, e basicamente a filha dela ficou brava com ela por conta disso. Teve a Lois desligando o suporte de vida do seu marido que tava em coma no hospital. E claro, teve a revelação de que o padre, Charlie, era na verdade o Grotesque Rear. E talvez a motivação dele tenha sido o desejo dele de levar a igreja pro público. Isso tava sendo implícito desde o começo da temporada. Ele era um personagem esquisito. Nicholas Alexandre Chaves interpretou muito bem, gostei muito das cenas que ele aparecia. Claro que eu puramente gostava por as cenas realmente serem ali de um personagem complexo, né? Cheio de camadas. Não era por outras coisas além disso, tá gente? Só pra deixar claro pra vocês, era exatamente por isso, eu acho que vocês também. Gostavam do enredo do personagem, nada mais que isso. Mas ele interpretou muito bem esse personagem que era meio esquisitinho, meio birutinho. E até no final das contas faria sentido ele ser ali o grande vilão. Mas o mesmo tempo era muito clichê, porque tava muito na cara que ele seria. E a justificativa dele de fazer as matanças, pra levar as pessoas de volta pra igreja, fazendo com que todos pensassem que o mundo era um lugar hostil e que só a igreja poderia ser a salvação, me faz pensar que na cabeça dele isso poderia fazer sentido. Mas na nossa não faz sentido. Então eu fiquei num conflito interno ali entre pensar que faz sentido o que tava sendo escrito no roteiro e pensar que eles estavam fazendo a coisa mais tosca possível. Porque na verdade tudo era basicamente um sonho da Lois. Mas assim, no final das contas nada disso ficou claro. E como se já não bastasse toda essa revelação esquisita acontecer nesse episódio 6 pro 7, a gente também descobre outra coisa estranha. Que no caso, a irmã Mega admite pra Lois que ela era cúmplice do Padre Charlie nos assassinatos. E isso me deixou realmente chocado, porque eu não esperava. E era por isso que ela sempre tinha as informações sobre os planos do Grotesque Career, por isso que ela sabia das mensagens dele, ela sabia decifrar essas mensagens. Então a irmã Mega tentou meio que tramar contra a Lois enquanto ela tava ao lado dela. E ela tentou matar a Lois quando ela revelou isso pra ela. E as duas entraram no embate corpo a corpo, a Mega atacou a Lois selvagemmente na cozinha, essa briga das duas levou elas a se esfaquearem. E a Lois despediu uma panela de sopa fervente na Mega, então foi uma cena muito legal de briga. E por isso a gente acha que a Lois tá acamada no hospital, né, por conta dessa briga que ela teve com a irmã Mega. Porém, por mais que eu tenha amado toda essa cena, por mais que eu tenha gostado de todo esse embate, por mais que eu tenha comprado a ideia, né, dessa reviravolta doida que era tosca, ainda assim eu fiquei pensando, gente, onde essa série tá querendo levar a gente? Eu achei que a America Horror Story Delicate era a pior coisa do ano, mas Grotter's Career apareceu pra falar, ah-ah, querido, tem coisa pior chegando aí. Porque assim, eu não fiz a minha lista ainda de piores séries do ano, mas essa com certeza vai ganhar uma missão honrosa. Eu não consigo comprar a ideia que eles venderam aqui. Essa série me surpreendeu negativamente, e toda loucura que a gente vê nessa cena nem explica direito por que a Lois tava na cama de hospital, porque no final das contas a cena que a gente vê a Lois na cama de hospital já era a realidade. Não era onde ela deveria estar, isso acaba sendo explicado um pouco depois, mas quando a gente chega nesse ponto, é uma ruptura tão grande que a gente não entende o que tá acontecendo, a gente só fica tipo, o quê? Será que eu perdi algum episódio? O quê que tá rolando? E como se já não bastasse toda essa cena ser esquisitíssima e bem irreal, as coisas ainda poderiam piorar. Já que o Marshall não tá mais em coma, na verdade ele tá muito bem, A enfermeira Reed é, na verdade, uma cangirl que tá ao lado dele, então eles estão juntos. E a Lois agora tá meio que no hospital, em coma. Tanto que o Marshall vai visitar ela e fala ali que ela tava traindo ele com o Eddie, o namorado ali da filha dela. E nesse ponto da história, depois de o Marshall pensar um pouco, ele decide desligar todos os equipamentos da Lois, assim como ela fez com ele na cabeça dela, porque tudo que a gente viu do episódio 1 ao 6 era o sonho da Lois. E é nesse momento que a gente vê que esse ponto da história apresenta a realidade e que do episódio 1 ao 6, na verdade, era a irrealidade criada na cabeça da Lois. Era um sonho vívido dela. Um fever dream, como os americanos chamam. E eu me senti um palhaço nesse momento. Não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas eu me senti. O Ryan Murphy disse que ele queria fazer numa entrevista a revelação do sétimo episódio parecer como um sonho que a Dorothy teve em um mágico de Oz. Então ele queria meio que pegar muito disso e trazer aqui pra série. Só que, gente, o mágico de Oz era gratificante, sabe? Que a Dorothy não batia muito bem. Mas aqui não é gratificante. Eu me senti um idiota. Eu me senti tapeado por 6 semanas. Eu me senti tapeado por 6 fucking horas. Porque os episódios eram fucking longos. Então, assim, eu não gostei. Daí a gente acaba descobrindo que o médico da Lois, na realidade, era o padre Charlie no sonho dela. A gente também acaba descobrindo que a irmã Megan era, na verdade, a ex-parceira da polícia da Lois. Então elas eram detetives. E a filha ali dela, a Merit, era uma pesquisadora de câncer com dois PHDs que era casada com o Fast Ed. Sendo que o Ed traiu realmente a Merit com a mãe dela, a Lois. Então, na cabeça da Lois, a Lois queria que a filha emagrecesse. Que ela era uma ninguém ali. Que não queria sair do sofá pra fazer as coisas. Mas na vida real, ela era uma PHD. Então esses episódios finais foram uma ruptura tão grande que eu fiquei pensando, meu Deus, quem foi o Senão Song que escreveu isso? E ainda nesse desfecho, a gente viu que tinha algo ainda maior acontecendo por baixo dos pães. Como, por exemplo, o Marshall ser acusado de abusar de uma das alunas dele. E o Fast Ed acabou levando ele até aquele clube de homens que, na verdade, era uma organização política bem clandestina. E o Marshall defendeu nesse clube a masculinidade tradicional que ele tem e como o mundo tá mudado. Porém, todos desse clube eram meio que progressistas e extradicionalistas. Então, eu fiquei meio que boiando sobre esse tal clube e o porquê todos os homens do elenco principal faziam parte dele. Muitas coisas nesse tal clube se contradiziam porque as cenas pareciam que não se complementavam, as coisas pareciam que eram meio que jogadas. E, novamente, eu volto ao ponto. Por que todos os personagens masculinos da série estão nesse tal clube? O médico da Lois tava ali, o especialista dos sonhos dela, aquele Dr. Whitecombe também. Isso é muito esquisito e não recebeu uma resolução na temporada. Na verdade, eles abriram esse precedente aí no final e deixaram em aberto pra, quem sabe, uma segunda eles resolverem. E por falar no Dr. Whitecombe, a Lois acabou conversando com ele no final de temporada e, assim, ela já não tava mentalmente bem nesse ponto da história. Principalmente depois de tudo que aconteceu. Ela até tentou tirar a própria vida e, assim, isso não é uma coisa muito boa, né? E o Dr. Whitecombe disse pra ela que ela tava sofrendo da síndrome de Cotard, que é uma condição em que os pacientes acreditam estar mortos e, por isso, eles têm tentado ali, meio que se acordar da situação. E essa é uma das explicações pra o porquê ela tá sentindo mal nesses últimos dias. E parte de toda essa loucura na vida da Lois começou durante o coma dela, mas isso se estendeu pra depois do coma porque, quando ela acordou, ela começou a ver as mesmas pessoas que estavam na cabeça dela e ela começou também a perceber que o Grotter's Carrier poderia estar agindo ali no mundo real. E as coisas acabaram indo adiante, sabe? Passando do limite quando a Lois matou o Justin, um amante abusivo da Mega. E esse cara era realmente um ignorante. Então, assim, eu não liguei pra morte dele, mas eu fiquei bem tenso com a cena que ela mata ele atirando na cara dele. Então, assim, foi uma cena que me deixou de boca aberta. Eu não esperava que acontecesse. Porque, assim, essa série é aquele tipo de série que a história em si não é das melhores, mas as cenas conseguem te deixar de boca aberta porque é um choque atrás de choque que é foda você acompanhar. Ela deu um tiro ali na cara dele de uma maneira muito fria e ele morreu na hora. Só que o corpo dele acabou desaparecendo quando ela voltou lá pra ver toda a situação e pra tentar limpar essa situação. Isso deixou ela bem doidinha porque ela tava achando que ela tava enlouquecendo. Tanto que ela acusou o Dr. Whitecomb de cometer os homicídios porque ela contava tudo pra ele. E também a loucura dela fez o Dr. imaginar que ela tava imaginando os assassinatos. Porém, depois dela se imaginar como uma doida, a Megan conta que, na verdade, ela não tava doida. Que ela tinha encoberto o corpo ali, né? Tinha pedido ajuda pra eliminar o corpo e que a situação aconteceu, mas que ela tem que seguir em frente. Daí acaba que a Megan leva a Lois pra aquela cena de crime macrabra do Grotter's Carrier. E a temporada acaba com o médico Charlie, a Luna que acusou o Marshall de abuso e também várias outras pessoas todas mortas ali, igual a cena da Santa Ceia que a gente vê no começo da temporada. E por falar em ver no começo da temporada, também tem outra cena um pouco antes que a gente vê a morte de uma família da mesma maneira que a gente vê no episódio lá do início da série. Principalmente a gente sabe que o bebê tava dentro daquela panela de água fervente. Então assim, esse é um momento bem chocante que se repetiu na vida real. Então o Grotter's Carrier tá por aí. Quem é ele, não sabemos, mas fica claro que ele tá solta. E que os sonhos da Lois podem ter sido um presságio ou uma premonição, mas que, na verdade, tudo que aconteceu lá pode acontecer na vida real. Ou até mesmo, os sonhos dela podem estar servindo de inspiração pra algum assassino fazer o que ele tá fazendo. Também pode ser isso. Ou quem sabe a Lois tem uma dupla personalidade e ela que tá matando as pessoas, achando que, na verdade, não é ela. Mas, na verdade, quando se torna a noite, ela vira outra pessoa e começa a matar. Sei lá. Eu só sei que essa conclusão deixou muitas coisas em aberto. E o final dessa primeira temporada? Tinha a chance de resolver pelo menos uma coisa ou outra, mas não. Deixou tudo jogado ali pra gente ficar esperançoso pra uma segunda temporada porque a gente nem sabe se vai ou não acontecer. Com o tanto de comentário negativo que eu vi dessa série, pelo menos a nota do Rotten não tá muito boa. Eu acho que a série não vai ser renovada. Mas também, né, se fosse contar com nota, as últimas temporadas de America Horror Story já estariam canceladas, né? Então, sei lá, como funciona o contrato do Remworth. Ele deve saber algum podro de alguém lá pra ele ter a liberdade de fazer uma série como essa. Mas o ponto que eu quero chegar é que o clube que o Eddie tá ali e todos os outros homens da série estão, ele é bem esquisitinho. Primeiro que a gente sabe que o Eddie acusa as mulheres de cancelarem os homens e que as mulheres estão realmente se tornando as líderes da sociedade e que os homens estão sendo rebaixados e ele não gosta disso. Então eles têm desdém pelas mulheres, eles desprezam elas. E é aquele grupo bem, bem, bem incel se a gente parar pra pensar. E é doido pensar que nesse grupo o Charlie tava ali e o Charlie foi morto no final de temporada. Então por que ele foi morto? Porque se a gente for parar pra pensar que a aluna que acusou o Marshall de abuso tava ali também, a gente poderia colocar a culpa naquele grupo e que na verdade aquele grupo era um culto que matava pessoas. Mas por que o Charlie estaria ali se o Charlie também tava nesse tal grupo? Será que os homens desse grupo ficaram bravos com o Charlie porque ele não desligou os aparelhos da Lois quando ele teve a chance? E aí acabou deixando ela voltar à vida e ela é uma das oponentes desse tal grupo que pode chegar até eles e destruir eles? Pode ser isso? Mas não fica muito claro. A gente também não sabe muito sobre a própria Lois. Eu acho interessante a gente destacar que tudo que a gente descobriu lá no sonho dela era uma coisa criada pela própria cabeça dela. Era uma grande fic. Então a gente não pode confiar 100% no que acontecia lá. A gente não teve um pano de fundo sobre quem é a Lois em si. Então pode ser que a série esteja confundindo a gente e ela seja uma das vilãs. E eu gostaria muito que a segunda temporada trabalhasse melhor quem é a Lois o porquê ela tá nesse ponto da vida dela ou o que ela fez pra chegar ali e desenvolver muito melhor isso. Então ficou muitas coisas vagas sobre a personagem. Até mesmo a Megan é uma personagem vaga porque a série não teve tempo de desenvolver. E também tem até a Marit que é a filha da Lois que a gente descobre num certo ponto da temporada que ela já teve num culto e a própria Lois teve que ajudar ela a sair desse culto que culto é esse? Onde esse culto surgiu? Será que esse culto tá envolvido com as mortes? Então nada disso fica muito claro. É uma coisa muito vaga que fica na nossa cabeça pra quem sabe a gente teorizar. Mas eu fiquei tão insatisfeita com a série que eu nem teoria quero fazer sobre ela. Sinceramente eu acho que essa vai ser uma série bem esquecível que logo mais a gente vai simplesmente ignorar a existência dela. E espero que se tiver uma segunda temporada eles encerrem a história porque eu acho que não é uma série que vai caminhar muito que tem muito a desenvolver. Mas gostaria que essa série não fosse insignificante que ela valesse de algo. sei lá eu quero uma segunda temporada mas ao mesmo tempo ficaria receoso em assistir uma segunda temporada porque vai que é tão ruim que eu tá primeiro. E pelo que eu li numa entrevista Ryan Murphy disse que escreveu essa série a partir de devaneiros da cabeça dele. E isso explica muita coisa. Ao que parece ele baseou a série em problemas que ele mesmo vivenciava e também numa grande questão que é basicamente porque ele sente que todos os dias ele tá vivendo o mesmo pesadelo. Pesadelo esse que ele nunca consegue acordar. Então ele meio que pegou as coisas que estavam passando na cabeça dele envolvendo essa frase do pesadelo e colocou aí na série e criou essa série de terror que ele disse que é muito diferente do que a America Horror Story propõe mas ao mesmo tempo tá ali dentro da vibe terror que ele gostaria de fazer. Ele recebeu luz verde as pessoas gostaram dentro do canal aprovaram e saiu isso que vocês viram aí. Mas me conta aí o que vocês acharam de Grotesque Rear? Quero muito saber a opinião de vocês. Se eu falei o nome da série errado foda-se. Eu também não ligava muito eu nunca sabia pronunciar o nome desse negócio. Enfim podia ter colocado o nome João e Maria ia ser mais fácil de pronunciar. Mas é isso. Logo mais alguém vem reclamar aqui nos comentários. Me conta o que vocês acharam coloco a opinião de vocês sobre a série no geral que vocês esperam de uma segunda temporada clica no like que é importante e me segue com mais conteúdo de série de filmes. Beijo e tchau.